Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite. Quando vocês ouvem, vocês vão ver esse vídeo, meu povo. O vídeo de hoje, meu povo, eu vou levar aqui o tupi para tomar a segunda dose da vacina, meu povo. Tupizão. Vamos lá, tupi? Vamos lá, meu bebê, se você não... Olha lá, Chiquinha, gente. Chiquinha, vem aqui, Chiquinha. Vem cá, Chiquinha. Está com ciúme. Está lá debaixo do carro. Vamos lá, tupi. Tomar a vacina para ficar mais e mais saudável, né? É. Vamos, gente, lá no veterinário, meu povo. Vamos lá. Aqui, meu povo, eu mesmo que vou ser o veterinário para aplicar. Aqui já são. Aqui já são. Aqui já são. É dessa forma o procedimento, é? Isso. Saiu o pozinho ou é o líquido? Isso aqui já está misturado os dois, o pozinho e o líquido. Agora eu vou cortar e já vai direto para aplicar. É porque o veterinário, gente, não está aqui nesse momento, entendeu? E até chegar lá em casa a vacina já descongelou, né meu bem? Isso. Então ele mesmo vai aplicar, por essa razão que ele está preparando aí. Vamos. Aí você vai segurar. Como é que eu vou segurar? É entre o furo e a carne. Pronto, meu jovem. Muito bem, neném. Aí, 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 aí. Prontinho. Vai ganhar uma ração, vai ganhar uma ração. Ele gostou, estava bem fininho. Dois e ois. Pronto, meu pô. Já estamos aqui na Avenida do Pedregal aqui. Na Comercial do Pedregal. Novo Gama. Goiás. E agora estamos indo na nossa área de existência, a nossa caca, meu pô. Vamos, Tupi. Olha a orelha dele. Eita, menina, feliz. Já tomou a vacina já, está de boa. Vamos. Vamos lá, lá vem a ração. Lá vem a ração. Pronto. Chegamos da vacina. Agora está aqui o Tupi. Descansando no lugar dele. Olha a patinha do neném. Meu Deus, gente. Ele fica preso durante o dia porque se soltar ele, ele pega os pintinhos. E o Davino na chácara não quer que ele pegue os pintinhos. Então, durante a noite, ele é solto. Nei, Tupi. Fala tchau, gente. Obrigada pelos comentários que vocês deixam aí para mim, gente. Obrigada, meu povo lindo de Cristo. Eu é filhotinho hoje, mas daqui uns dias eu vou estar grandinho, gente. E eu tomei minha segunda vacina. A próxima já está marcadinha. Né, Tupi? Vamos cuidar da saúde do Tupi. Olha lá, a carneira está lá. Mé, 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 mé. Então tá. Fique com Deus. E até a próxima clavação comigo, gente. Tchau. Tchau, meu povo. Povo lindo de Cristo. Olha, gente, como ele fica sempre assim, ó. Oxe, mas é preguiça demais. Olha a folga desse cachorro. Lindo, né? Muito lindo esse Tupi. Pronto, agora chega. Chega, né, Tupi? Vai dormir, vá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.